E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, eu tava aqui pensando, como o título do vídeo fala, né? Responde aí. Eu tava aqui pensando, e se por acaso, né? Esse ano, né? As eleições teve muito... Eu tava reparando, as eleições teve muito voto em branco, né? Foi o terceiro mais votado, acho que foi 5 milhões de votos brancos, né? Se por acaso, os votos brancos ficassem em primeiro lugar, quem é que seria eleito, então? Deixa aí nos comentários aí essa dúvida. Eu vou lembrar dessa dúvida ontem, eu fiquei pensando, vou perguntar pro pessoal, ver se ele sabe quem seria eleito, quem não seria eleito. Porque se os votos brancos ficassem, a maioria dos primeiros, tipo assim, a população revoltasse assim, ninguém quisesse votar em ninguém, votasse só branco, 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 branco. Não votasse nem político A, nem político B, né? Aí todo mundo votasse branco. Quem é que assumia? Responde aí nos comentários aí, que eu tô com essa dúvida, eu queria saber aí. Me fale aí o que vocês acham, o que que aconteceria aí. Vamos lá, tamo junto, é nóis, valeu, obrigado. Esse vídeo eu queria curtir, só porque eu tava com essa dúvida, eu queria saber o que que aconteceria se caso os votos brancos ganhassem, vencessem, vencessem tanto o Lula quanto o Bolsonaro, ficassem em primeiro lugar, brancos, tipo 100 milhões de votos brancos, mais ou menos assim, né? Quem é que assumiria então, no caso? Responde aí, tô em dúvida agora. Valeu, obrigado. Se inscreve, comenta, compartilha e ajuda o canal a crescer aí, aumenta o engajamento aí. Valeu, foi nóis, fui.